A gente vai falar agora de um assunto muito interessante, que é a musicoterapia, que traz pra gente um conjunto de técnicas baseadas na música e que são empregadas no tratamento de problemas somáticos. Vários tipos psíquicos, psicosomáticos. O trabalho com a música vem ganhando forças em escolas, em projetos sociais, em consultórios, tá? E a gente vai conhecer um projeto que tem o intuito de ajudar crianças e também as suas famílias através da música. Então preste atenção, isso tudo é pra te dar bagagem, força, garra, pra que você busque uma vida cada vez melhor e vença todas as barreiras psíquicas, psicosomáticas, não importa qual seja. A gente aqui vai te dando as ferramentas. Acompanhe. Quem canta seus males espanta. A música, além de promover bem-estar, pode ser utilizada para aprendizagem e estímulo. A musicoterapia é uma abordagem que utiliza os elementos musicais para promover o desenvolvimento das habilidades e trazer diversos benefícios. Foi pensando na aprendizagem das crianças que Márcia Gregini começou um projeto que tem o intuito de ensinar através da música. O projeto, a gente tem uma oficina de instrumentos musicais, então a gente sempre quis mostrar a importância da música. E aí nasceu o projeto dos nossos mascotes, que é o Torquinho, a turma do Torquinho, para mostrar a importância da música para as crianças. Mostrar como a música ajuda na socialização, na interação com as crianças, a parte cognitiva também, desenvolvimento infantil. Com isso, a gente começou a fazer os nossos mascotes, nossos bonecos e trazer a música para dentro das escolas, dentro da comunidade. Então foi quando a gente trouxe aqui para o projeto da Missão Intensidade, a parte da musicalização infantil. A gente trabalha a parte de alfabetização musical com as crianças. Hoje as crianças estão super ligadas, muitas vezes, na tecnologia, na parte de celular, mas aqui é uma outra realidade. Então a gente traz outras coisas diferentes para que elas possam conhecer, elas possam se desenvolver mesmo, através da música. E a importância desse projeto foi muito pensada por isso. As crianças realmente, elas tiveram essa desconexão com as escolas, tiveram que ficar muito tempo dentro de casa. E perderam muito tempo do estudo, do aprendizado. Isso vai levar um tempo para recuperar isso. Então trabalhar de uma forma mais lúdica, mostrando que a criança tem outras formas de aprendizado, se torna até mais fácil o dia a dia das crianças para a alfabetização mesmo. Além de ajudar as crianças com a alfabetização através da música, o projeto cria oportunidades para as mães. Para que a ação seja autossustentável, foram criados os torquinhos. Esses bonecos que são confeccionados pelas mães e comercializados. Ao todo, 11 mães recebem uma renda extra através da confecção desses bonecos. Elas também recebem uma cesta básica todo mês. Toque, 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 quem bate, sou um amigo que acabou de chegar. Começamos mesmo na pandemia, né? A gente gravou aulas com professores online, professores de artesanato, ensinando a fazer o nosso mascote, o nosso boneco. Aí a gente trouxe mães para começar a fazer esse trabalho. E depois a gente começou com a aula de musicalização, também na pandemia. Então a gente vê o crescimento. A Josimari é uma das mulheres beneficiadas pelo projeto. Por enquanto, eu não pretendo trabalhar fora, porque, por causa dos afazeres de casa, por causa do meu filho, que é pequeno. Então eu gosto de dar atenção para ele. Então para mim é bom ter assim, que eu não precise ter horário fixo de trabalho. Que eu posso fazer meu horário. Eu, por enquanto, prefiro trabalhar dessa forma. Que eu posso fazer meu horário. E que eu precisar atender ele, eu posso sair. A hora que eu precisar atender alguma coisa, necessidade dele. Então eu gosto por causa disso. Josimari aprendeu a criar os bonecos durante o curso e agora já faz com maestria. Eu sabia que eu tinha criatividade e que eu sabia costurar a mão. E para mim isso era fácil. Só isso que eu sabia. Mas daí depois, tipo assim, que quando veio a primeira professora aqui para ensinar a gente, eu percebi que eu ia ter facilidade para fazer. Não sei se é porque eu já sabia costurar. Aí depois a Márcia me pediu para fazer mais dois. Que eu fiz a primeira criação deles, né? Que era a Lelê e o Cauê. Que é esses bonequinhos havaianos, né? Então esses aí fui eu que fiz. A primeira vez fui eu que formei eles. Eu gosto de fazer. As crianças aprovam as aulas de música. Eu acho que é bem legal, né? E a gente aprende várias músicas que as professoras ensinam e são muito legais. E também tira a gente um pouquinho do celular, né? Porque tem gente que é viciada no celular. Aí é legal. Toque, 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 toquinho Vai tocar o seu coração Ei, que delícia! Olha, vamos estimular a criançada, né? Ontem eu estava vendo também um documentário tão lindo, mostrando crianças que têm contato com música. Elas têm um desenvolvimento tão expressivo e é bom. E colocar música desde o ventre, sabe? As mamães que estão gravidinhas, né? E depois a gente tem uma casa musical. Aliás, não é só para criança. A gente não pode esquecer que a música traz muitos benefícios para a gente. Muitas vezes, eu sei que você está para baixo e não tem vontade de ouvir música. Mas é justamente nesse dia que você precisa de todos os recursos possíveis. Então, coloca uma música boa na sua casa. Uma música que tenha uma letra que te coloque para cima, sabe? Que aumente a sua espiritualidade. Isso tudo faz muito bem para a gente. É igual aquele dia que você está preguiçoso. Tem dia que a gente está preguiçoso, não tem vontade nem de sair da cama. Talvez seja você assim nesse dia. Eu tenho um médico que fala, é nesse dia que você precisa colocar um tênis e sair para dar uma caminhada. Pois é, a gente precisa realmente fazer escolhas que façam bem para a gente. E não o contrário. Aquela história do tipo assim, ah, já não está legal mesmo? Então agora eu vou enfiar o pé na jaca? Isso não está com nada. Só vai criando uma bola de neve e o que não estava bom vai ficando cada vez pior. O que eu quero é que você valorize o que você já tem de bom e cuide de você com muito carinho e atenção.